Fala rapaziada, hoje a gente tá começando um novo vídeo aqui no canal Hoje o segundo episódio da nossa série Cityland aqui no Minecraft Então já vai deixando o like, se inscreve no canal, ative o sininho Hoje rapaziada, é... não relembrando né o que aconteceu no episódio passado De eu morrer em um buraquinho de lava Sim, vi até um choque, o meme vai tá como um meme aqui do canal rapaziada, com certeza E né, começando já com o pé esquerdo rapaziada Eu voltei aonde eu renasci e tá escuro aqui rapaziada Eu fui, enquanto eu esperava amanhecer, como tá de noite hein Eu fui um buraco pra cá, achei esses cobre rapaziada Então eu tô coletando eles aqui Aí decidi já fazer o vídeo aqui rapaziada Pra não dizer que ó, ah não sei o que, peguei cobre do criativo Porque quem é que vai pegar cobre do criativo né rapaziada Mas, coletando aqui, se eu achasse uns carvão rapaziada Até que eu tô com nove carvão mais né E aí, quanto mais é bom né, é aquele ditado né rapaziada Vamos lá coletar um pouquinho aqui mais de pedra rapaziada Enquanto o dia amanhece, eu tô aqui já minerando mais algumas pedras rapaziada Eu sempre vou tentar trazer as mineração aqui nos vídeos rapaziada É, pra dizer que eu não tô usando o criativo e nem nada do tipo Porque essa série é totalmente sem nada Sem, eu poderia até abaixar umas texturinhas mais bonitas Rapaziada, um shader, um shader, acho que era seu nome, sei lá Me corrigir nos comentários rapaziada Pra ficar mais bonitinho Mas só que eu quero fazer um survival De respeite rapaziada Só os gráficos, tudo do Minecraft rapaziada Vai ficar da hora Eu vou pegar um pack aqui de pedra rapaziada Já vai dar uma boa já Enquanto isso o dia amanhece né Porque eu não vou sair a noite Ainda tô bem fraco pra isso É bem fácil eu sair né Pra soltar vergonha Do jeito que eu tô aqui Mas pelo menos né É, achamos algumas coisas lá rapaziada Nem coisa boa foi naquele baú Sério não, só se viu só pra mim morrer mesmo Ó rapaziada, o dia ainda tá escuro Eu vou tá cortando esse vídeo aqui rapaziada Enquanto amanhece Então quando amanhecer eu tô voltando já tá rapaziada Mas já coletei já Algumas pedras rapaziada Então é isso Vamos lá, dá um corte aqui rapidão Rapaziada, eu voltei a amanhecer Opa O esqueleto Acho que foi esqueleto atirando rapaziada Ali o esqueleto Eu matei um creeper rapaziada Cozinhei algumas carnes de vaca E agora né Tô com umas carninhas aqui já rapaziada Então vamos seguir rumo agora a nossa aventura Opa, cano de açúcar sempre bom né rapaziada E dessa vez Meu objetivo né Opa ali uma vila É uma vila rapaziada Quer dizer que meu objetivo era pegar uma cama Mas pera aí Se ali for uma vila rapaziada É bom demais tá Bom demais Opa, oxe boneco Não dá um foto desse não Calma aí rapaziada Que eu sou meio nudo ainda no jogo Eu deixei cano de açúcar cair Calma Vou buscar rapaziada Vou buscar, vou buscar Peguei Acho que eu peguei rapaziada Desculpa a hiperanubis Mas vamos lá Eu acho que ali é uma vila rapaziada Certo Olha, tem uma vila aqui o tempo todo Eu acho que é uma vila rapaziada Eu fui pra uma direção do portal Mas só que tem uma vila aqui E eu sofrendo pra pegar cama É, caçar ovelha Nossa, tem uma vila aqui o tempo todo Cara Nossa, agora vai ficar bem mais fácil Pegar essas canas de açúcar aqui Que vai me ajudar bastante É uma vila mesmo rapaziada É uma vila Nossa Muito bom agora É uma vila mesmo rapaziada Vamos ver se essa vila tem ferreiro Pelo menos já tem comida já Trigo Bom, né Bom demais Ah, mas é uma vila até que pequena Ou tem alguma coisa lá em cima ainda Não sei né rapaziada Vamos aqui tá investigando E tentar achar alguma cama né rapaziada Tem cenoura aqui caso queira É trigo Vou passar a mão nesse trigo aqui rapaziada Com certeza Mas o objetivo é Tem uma cama aqui E tem uma cama aqui rapaziada Bom demais Objetivo do vídeo já concluído já tá Uma cama De boa agora Deixa aqui no meu contato Eu vou abrir o mapa rapaziada Eu tô por aqui ó Abri o mapa Eu vou pegar esses feno aqui rapaziada Eu vou pegar esses feno Acho que pega com enxada Mas eu vou aqui no machadão mesmo rapaziada Vou aqui no machadão Eu acho que eu vou na cama mesmo rapaziada Vai na cama mesmo É assim, desse jeito rapaziada Vou pegar esses trigo aqui ó Pra me fazer pão né rapaziada Então comida Acho que por enquanto Bom demais né Dei muita sorte de achar essa vila Com esse tanto aqui de trigo Então comida Eu acho que é uma coisa Que eu não vou me preocupar Tanto assim no começo Eu acho que tá de bom Tá de bom esses trigos aqui Pra me fazer Pão E sair comendo pão Porque eu achei umas carninhas Enquanto tava lá Naquela mini caverna né Que eu fiz Mas eu acho que tá bom rapaziada Tá bom demais Eu não vou pegar aqueles cobre Eu vou tentar subir Eu vou tentar subir Na próxima casa rapaziada Aquela lá em cima Eu vou tentar subir lá em cima E ver o que é que tem né E ver se essa vila tem ferreiro Aparentemente Não tem rapaziada Opa Opa Nossa o boneco pulou Fazer assim rapaziada Olha a jogada Deu bom Não Pera aí Eu vou usar minha pão Vou usar minha pão Não vou usar pra Ah não rapaziada Eu vou usar os blocos mesmo Vai Já quando eu tô conseguindo subir Então Subir assim mesmo Olha Ah aqui tem duas casas rapaziada A vila vem aqui pra cima Ali Aqui tem carvão Aparentemente Não Tem baú aqui pelo menos Não tem baú Beleza E a próxima É uma vila até que sempre rapaziada É É só pra me completar É só pra me completar Meu objetivo mesmo De De ter uma cama Aqui também não tem rapaziada É Baú Nem nada do tipo Vamos subir aqui Mais pra cima Rapaziada Vamos subir mais pra cima Opa A vila aqui Continua rapaziada E tem mais Trigo aqui Opa A vila é longa Tá rapaziada A vila é longa Vou tá coletando Esse trigo rapaziada E Eu vou tá passando a mão Aqui nessa vila Em off rapaziada O que tiver de importante Assim eu trago Pro vídeo não ficar tão longo Rapaziada Opa Do nada Então é isso Dá um corte aqui rapaziada Mano Eu já peguei os fenos lá E eu decidi aqui Que o vídeo vai ser É Só tirando nessa vila Rapaziada Pegando tudo que essa vila Tem de importante Já tá uma longora Aqui ó Rapaziada Não Morrer por uma longora Não Não Calma Pescadinha Cadê ele Chega 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 Pera 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 Ele não fica parado Vem Cadê ele Ele tá onde Cuidado pra mandar um tapa Nele né rapaziada Se não Eu acabo indo aqui De base Vai Sobe uma torre De três brocos Ah cara Deixa de ser chato Não Na moral Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Sem querer Eu quase Estou dando tapa Nele Ele não fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Nossa Calma O cara O cara O cara não fica parado Rapaziada Mano Fica só parado Olha só O cara não fica Não fica Ele vai vir pra cá Eu vou fazer uma torre aqui rapaziada Fica uma torre aqui Ah ele não vem pra cá Minha vontade Minha vontade é atacar Esse alongola rapaziada Eu apanhando pro alongola aqui já Uns dois minutos já Não Agora você vai Agora você vai rapaziada Virou a missão do vídeo Acho que eu fui errado Não rapaziada Acho que eu fiz certo Não sei se eu fiz certo Não sei Não sei Mas que ele vai Aê me dá Me dá o ferro Consegui um Cinco barras de ferro rapaziada Já a picareta de ferro rapaziada Olha Agora Idade do ferro né rapaziada Daquele jeito Daquele pique É que aparecimento não vai ter baú Opa tem baú sim Ah só batata É bom rapaziada Que dá pra ameaçar batata também Ou ir começar a fazer uma plantação de batata Ou até uma farm Bom demais tá Bom demais Eu vi que aqui tem carvão rapaziada Então né Tem um sino aqui Tem um carvão rapaziada Eu vou nesse carvão aqui Na moral Eu vou nesse carvão aqui rapaziada E é isso Olha os vilandes aqui tudo conversando né Enquanto eu Mineirando carvão Bom demais né Pra fazer tocha Pra ter combustível Futuramente né rapaziada Acho que eu já peguei tudo Que tava aqui já Eu acho que essa vila Não tem tanto que eu tinha mais rapaziada Eu acho que Eu acho que Que eu terminei a vila Entre aspas né Mas Aqui é meio plano rapaziada Eu tô pensando em pegar um cantinho desse aqui Pra me fazer a minha casa rapaziada Já pensando já na casa Eu gostei desse lugar E é perto de uma vila né Caso eu for fazer farm Futuramente né Se der bom né Se eu for trazer próximos episódios Eu vou tá pegando Será um plano desse rapaziada É bem bom Eu acho que Não tem muito o que eu fazer mais Não tem muito o que eu fazer mais rapaziada Acho que eu já lutei a vila toda Nesse vídeo aqui Só tem essa casa aqui então Lutei essa casa aqui Pra finalizar o vídeo rapaziada Opa Estante rapaziada Bom demais Por enquanto rapaziada Eu vou fazer isso aqui A minha casa Vou tá fazendo aqui Minha casa rapaziada Vou fazer aqui Olha Botar a caminha aqui Acertar esse pau aqui rapaziada Então é isso O vídeo Foi só luteando A vila rapaziada Próximo vídeo Já vou Tá mineirando Já E no Olha rapaziada Uma ovelha marrom Acho que isso é raro rapaziada Mas a mais rara é a rosa Então é isso rapaziada Eu vou tá É Próximo vídeo Mineirando Em caverna Mesmo rapaziada Então é isso Próximo vídeo Vai ser da hora rapaziada Mineração Eu vou fazer um baúzinho aqui É Pegar tudo que essa vila tem a oferecer E É em off rapaziada E eu amostro tudo Lógico que não vai ter diamante Essa vila não vai ter diamante Nem nada do tipo Não vou pegar nada no criativo rapaziada Pode confiar Então é isso Acompanhamos o próximo vídeo E é isso rapaziada Falou